Olá pessoal, graças e paz, aqui é o Apóstolo Osso do Gaetano, gravando mais um vídeo para o nosso canal. Quero falar hoje sobre o jejum. Hoje é dia 7 de março de 2023. Estou no meu segundo dia de jejum de estéreo. São três dias. E quando você faz um jejum, evidentemente, que você fica um pouco mais sensível, teu semblante muda. E uma das armas que Deus entregou para nós foi o jejum. Esté fez o jejum de três dias, quando ela recebe a carta do seu tio Mardoqueu, Mordecai. E na carta estava escrito, a respeito de um decreto que Amã havia escrito, que no dia 13 do mês de Adá, todo o povo judeu seria exterminado, seria morto. Então, Mardoqueu olha aquela situação e ele manda uma carta para Esté dizendo, será que não foi para esse tempo que o Senhor te colocou aí dentro do palácio? E se você não fizer nada, livramento e socorro virá de outro lado. Então, Esté, quando lê a carta, ela manda outra carta para o seu tio Mardoqueu, dizendo, coloque todo o povo que está com você aí do lado de fora, homens, mulheres e crianças, em jejum, durante três dias e três noites, sem comer e sem beber. E eu e as minhas servas estaremos jejuando aqui dentro do palácio. A Bíblia diz que ela jejua três dias, três noites, não come nada. Jejum absoluto. E o teu povo também faz a mesma coisa. Sabemos também que nenhuma pessoa poderia se apresentar diante do rei sem ser chamada. Então, uma pessoa que fizesse isso poderia correr o risco de perder a sua própria vida. Mas a Bíblia diz que quando Esté se apresenta ao rei, o cedro do rei é apontado a ela e ela consegue êxito. Mas tudo isso aconteceu por conta do jejum. Eu já tive muitas vitórias através do jejum. Eu já vivi coisas tremendas através do jejum. No último jejum que eu fiz, eu fiquei trinta dias agora, poucos dias atrás, apenas bebendo água. E estamos treinando a mente e o espírito para fazer outro jejum mais prolongado. O jejum é uma ferramenta que Deus entregou para nós. Jesus passou quarenta dias e quarenta noites em jejum. A Bíblia diz a história de Josafá também. Dois exércitos inimigos vieram contra ele e ele não sabia o que fazer. Então, ele reúne o teu povo para jejuar e orar, buscar a Deus. E no meio daquela celebração de adoração, o Espírito de Deus desce sobre Jazeel. E o Espírito diz, através da vida de Jazeel. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parar, ficar em pé e ver o livramento do Senhor. E Deus livrou o povo, livrou Josafá. Deus colocou confusão no meio dos inimigos a ponto de um matar o outro. Mas, enquanto isso, estavam todos de jejum, orando, celebrando a Deus. Eu, particularmente, gosto de fazer jejum, não apenas ficar períodos e períodos orando. Mas eu gosto sempre de estar lendo um livro. Eu gosto de pegar um livro. Eu acho que é o momento que você consegue compreender as coisas que Deus quer falar com você. Eu sempre gosto de pegar um livro. Um exemplo, eu estou de jejum, estou lendo esse livro. Nos Passos de Jesus. E é bem normal, quando eu faço jejum assim, eu ter sonhos. Deus me visitar, me trazer algumas instruções. E aquela instrução ser como um caminho para me seguir. E muitas respostas que eu obtive foi através do jejum e através da oração. Então, eu quero encorajar você, você que está aí, talvez vendo esse vídeo, precisando de algumas respostas. Hoje é dia 7 de março. Estamos no período da festa de Purim. E eu abri meu jejum meia-noite de domingo. E vou até meia-noite de amanhã, quarta-feira, dia 8. Então, eu acredito muito que o jejum, ele tem o poder de reverter decretos, de mudar situações, de abrir portas. E todas as vezes que eu faço um jejum, de costume, eu selo meu jejum sempre com uma oferta. Coloco uma oferta no altar. Para que aquele jejum também seja validado. Eu, particularmente, costumo fazer isso. E tenho tido respostas na área financeira, em outras áreas também. Nós temos visto a mão de Deus. Assim como nós também praticamos o jejum de Yom Kippur, que sempre acontece ou no mês de setembro ou no mês de outubro. É um jejum que para Israel. Eu tive a oportunidade de estar em Israel, agora no mês de dezembro, na festa de Hanukkah. E como o judeu leva o jejum a sério? O jejum é um instrumento secreto que eles têm diante de Deus. Então, estou impartindo com você aqui. Não sei se você já jejuou alguma vez, se você já fez o jejum de Esté. Mas eu quero encorajar você. Ficar três dias vai dar aproximadamente setenta e duas horas. E você terá uma experiência tremenda com Deus. Talvez a resposta que você busca está no jejum. Talvez não é mais uma oração, não é mais uma oferta de sacrifício. Mas às vezes Deus está querendo mais um jejum para revelar para você algo que Ele nunca revelou. Tá bom? Então, essa é a instrução que eu dou para você que gosta do jejum, que quer ter uma experiência com o jejum. Eu, particularmente, sou fruto de jejum e de oração e de oferta de sacrifício. Mas eu estou gravando esse vídeo para encorajar você. Bem normal você ficar com a boca seca.